Jesus Cristo perdoa sempre, mas somente aos que realmente se arrependem. Esses corruptos seriam perdoados por Jesus se provassem o arrependimento, devolvendo tudo o que roubaram. Além disso, teriam que se empenhar de corpo e alma na união de todos os movimentos contra a corrupção. União é a magia que transformará o Brasil na maior potência do mundo. Breve, muito breve, claro, se nos unirmos.